Galera, autorizou o Valeu Boi, aciona o trabalho, valeu, aciona o trabalho. Valeu Boi, aciona o trabalho, valeu, aciona o trabalho, vai onde va, vem José Luiz, vem Neto dos Indas. Que ele aciona o baca, oai, passa a volta perto do nó, desfila, vai na canhola, vai em aciona o farinha. Vai em aciona o trabalho, a controla, vai, chama na potência, dá a mão, senhor, tabuiga. Valeu Boi, goi de risco, não tem a linha de não.